Autossom AutossomRJ.net Nosso Mundo S Pira a máscara, pô Vamos lá no carro Salve, salve, rapaziada Tá aqui Lucas, meu irmão Vou pegar um roguerzinho aqui no Rio, né Como é que é, Lucas? Manda um salve pra galera aí Salve, salve, rapaziadinha Salve, salve, rapaziadinha É isso aí Você quer ir na escola do meu irmão? Pegar o resultado do que você já passou Você tá de recuperação Gente, um pedo Ah, então o que roguerzinho aqui, né Manda um salve 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 Fala de fulano Ciclando mais ainda Ah, 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 ah Manda um salve 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 Manda um salve